Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Mali, metal leve aqui, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos ver os resultados aqui. Parece que há algumas variações negativas. Então vamos começar aqui primeiro pela base anual 3T22 contra o 3T23, julho, setembro. Depois faremos aqui a base trimestral 2T23, abril, junho, contra 3T23, julho, setembro. E os nove meses, alguns indicadores e custos. Vamos começar. Margem ebítida passou de 23,7% para 20,9%, uma queda de 2,8 pontos percentuais. Margem bruta de 30% para 29,5%, queda de 0,6 ponto percentual. E a margem líquida avançou aqui, 1,2 pontos percentuais, passou de 17% para 18,2. Receita líquida de 1,198,000 para 1,179,000, queda aqui de 1,6% ou 19,000 a menos. Lucro bruto, 361,000 para 348, queda de 3,7%. Ebítida, 285,000 para 246,000, queda de 38,000 ou 13% a menos. Já o lucro passou de 204,3 para 215,000, um avanço aqui de 5,3% ou 10,796,000 aqui a mais. Observando aqui pela base anual, os números, apesar do lucro aqui, do ganho de lucro, os números não estão muito bons. Estou mais para o negativo aqui, porque tivemos queda de receita e uma queda aqui acentuada de ebítida também. Vamos ver agora aqui na base trimestral. A margem ebítida estava em 22,6, passou para 20,9, que era de 1,7 pontos percentuais. A margem bruta passou de 30% para 29,5, uma queda de 0,7 ponto percentual. E a margem líquida subiu aqui, 1 ponto percentual. Passou de 17,2 para 18,2. A receita líquida avançou 5%, passando de 1,120,000 para 1,179,000, um ganho aqui de 58,5. Lucro bruto 339,2 para 348,000, um avanço de 2,6%. E ebítida cao 3%, de 254,000 para 246,5, um recuo de 7,7,7. E já o lucro passou de 193,000 arredondando para 215, um ganho aqui de 22,000 ou 11,5%. Aqui, ok, a gente vê alguns progressos aqui, ganho de receita, ok, apesar de pouco aqui, mais 5%, sempre é bom ganho de receita. Lucro aqui também, porém um ponto negativo aqui foi a queda no ebítida, ok? Então, para mim aqui, na minha opinião, estes ganhos aqui de lucro, de receita, o ebítida aqui acaba anulando, ok? Vamos ver os 9 meses que parece que estão melhores aqui. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo, dê um like. Isso ajuda os algoritmos a encontrarem o vídeo e recomendarem o vídeo para outras pessoas que também estão buscando mais conhecimento e informação. Obrigado, vamos continuar. Margem ebítida passou de 20,7% para 22,9%, um ganho aqui de 2,1 pontos percentuais. Margem bruta de 27,5% para 30,2, um avanço de 2,7 pontos percentuais e a margem líquida de 14% para 17,8, um avanço de 3,6 pontos percentuais. Estão muito bons aqui nos 9 meses, hein? Receita líquida avançou aqui 6,9% de 3,108,000 para 3,322,000. Um ganho aqui de 214,000, excelente. Lucro bruto, 856,5 para 1,000, um avanço de 17% ou 148,7 pontos a mais. Ebítida, 645,000 para 760,8 pontos, um avanço de 18% e o lucro passou de 442,000 para 594, excelente. Ganho de 34% ou 152,000 a mais aqui arredondando. Nos 9 meses, os números estão ótimos, ok? A gente vê que teve queda aqui no valor das ações recentemente. As ações caíram bastante após chegar em uma máxima ali de R$52,00, né? Vamos entender por que elas caíram tanto. Um dos motivos aí é porque elas estavam bem caras, né? Se elas subiram muito aqui a partir de abril, subiram demais. Então, elas tinham que corrigir, né? Mas teve alguns fatores ali, tivemos alguns fatores que levaram a essa correção aí tão acentuada. Vamos chegar lá, mas vamos continuar com os números aqui. Porque os números estão bons, porém a ação caiu bastante nos últimos meses aí. Vamos entender por que de dois meses para cá teve essa derrocada aí, ok? Mas os números estão muito bons aqui nos nove meses. Uma empresa aí excelente, né? Com ótimos números, apesar das quedas aqui. Os números estão muito bons, né? Estão em queda, mas estão excelentes aqui pela base anual, ok? E aqui na base trimestral, aquela do EBITDA, porém, ainda assim são números excelentes. Vamos ver aqui agora, então, a receita líquida. Últimos 12 meses, 4 bi, 438 mi. O lucro ficou em 717 mi, últimos 12 meses, ok? 12 meses, 4 trimestres fechados. 9 meses, últimos 3 trimestres fechados. No caso aqui, os 9 meses 2023, ok? Janeiro até setembro. Lucro por ação, 3T23, ficou em R$1,59. 9 meses, 2023, R$4,38. E nos últimos 12 meses aqui, está em R$5,29. Esse é um dos fatores aí que justifica por que a ação subiu tanto, né? Por que ela atingiu lá os R$52? A empresa possui um ótimo lucro por ação. A gente não pode ver somente o lucro da empresa. Temos que ver o lucro por ação. É mais importante do que ver o lucro da empresa em si. Porque uma ação com um lucro por ação maior tem mais valor, né? Às vezes a empresa tem lá, fatura bilhões. Você vê a Ambev, por exemplo, fatura lá bilhões. Lucro bilionário. Porém, o lucro por ação acaba sendo muito mais baixo. Porque a empresa tem muitas ações no mercado. Então, isso é menor valor agregado aí para o acionista, ok? Sempre observar o lucro por ação. E por sinal aqui é excelente. Muito bom. Já o valor da ação aqui. Utilizado para os cálculos, R$32,40. Com um PL aqui de 6,1. Um PL muito bom, ok? PL abaixo de 10 aí para os padrões atuais da economia. É um PL excelente. Abaixo de 5, melhor ainda. Porém, aqui perto dos 5, é um PL muito bom realmente, tá? Apesar aí das quedas recentes e também super dividendos. Isso aqui é um PL excelente. Apenas uma correção ali natural, né? Quando a ação sobe muito, vai ter que ter algum motivo para corrigir. PVP 2,8, valor patrimonial por ação R$11,57. Ou seja, R$11,57 vezes 2,8. Temos o valor da ação aqui, R$32,40. Estamos pagando R$32,40 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$11,57. Pelo PVP aqui, a gente pode dizer que está um pouquinho caro, ok? Porém, com um lucro por ação desse, acaba justificando, né? Por que o PVP está tão elevado? Porque o lucro por ação é bem alto aqui. É excelente o lucro por ação. Porém, pelo PL, ela não está cara. Não está em bolha aqui. Pelo PL, o PL é um indicador de bolha. Eu costumo ver, para mim, eu acho ele como é um indicador de bolha. Se o PL estiver muito elevado, pode estar formando uma bolha ali, né? Então, para mim, o primeiro indicador que eu vejo é o PL. Tem um vídeo aqui no canal, no final desse vídeo também, aqui na descrição, aqui embaixo, falando sobre o PL, caso você queira entender um pouco mais. Porque eu acho muito importante observar o PL. Para mim, é o primeiro indicador, é o mais importante. Então, o valor da ação aqui está 180%, o valor aqui VPA, ok? O valor da ação VPA está 180% acima ali. 34,20 contra aqui 11,57. Capital social realizar aqui 2T23 para o 3T23. Não houve alteração. Já o número de ações aqui teve uma mudança. Passou de 128 para 135. Isso aqui está explicado, né? Por que que teve essa bagunça. Estou aqui no follow-on. Vamos chegar lá, porque as ações caíram tanto. Isso se deve aí ao número aqui, né? De ações que aumentou. Valor de mercado. 4,391 bilhões. Dividendos nos últimos 12 meses, 30%. Teve os super dividendos ali. Vamos colocar aqui na tela. Eventos dividendos. Aqui, R$ 5,54 por ação. Aqui 0,65. Então, aqui, na verdade, não é uma queda. Aqui foi um desconto dos dividendos. Também teve a queda aqui. A queda mais os descontos dos dividendos. e aqui a queda já em função das notícias do follow on aí, né, então realmente, mas observando aqui, ó, a partir do mês 4, né, ela voltou ali, né, para onde estava a resiliência, voltou, acabou ficando aí onde estava no mês 4, então quem conseguiu surfar essa alta aqui e vender aqui no topo, parabéns, né, foi uma grande oportunidade, porém ela não está desvalorizada, né, observando aí, ao longo do ano, ela não está necessariamente aí perdendo, né, além dos dividendos também, né, tem aqui os dividendos que foram aí descontados, então voltando para os números aqui, resultado financeiro líquido foi positivo, excelente, 49.570, e a empresa possui lucro acumulado aqui 594 mil, já a alavancagem aqui está negativa, né, 0.1 aqui negativo, porque a empresa está com dinheiro no caixa aí, né, vamos observar aqui, ó, posição líquida 68 mil, né, caixa equivalentes aqui 512 mil, com os financiamentos aqui menos 443, temos 60, então a empresa está financeiramente aí muito bem posicionada, né, isso reflete aqui, ó, resultado financeiro líquido positivo, excelente, muito bom, e aqui pelo patrimônio líquido também, né, está aqui negativo, já que estamos com uma dívida aqui, né, com posição de caixa aqui, dívida negativa, e um patrimônio líquido de 1.500 mil, excelente aqui, vamos ver um pouco aqui nos 9 meses então, a parte de custos, lucro operacional, porque é importante entender aqui, apesar do leve ganho de receita, né, o lucro, ele subiu aqui 34%, a receita subiu 6%, né, o lucro consolidado subiu 34%, aqui a acionista também 34%, vamos entender porquê, ok? Os custos aqui, eles aumentaram 2.9%, excelente, né, porque a receita aumentou 6.9%, porém os custos aumentaram apenas 2.9%, passaram de 2.251 mil para 2.317 mil, um aumento de 65 mil aqui, e a receita cresceu 214 mil, né, excelente, muito bom, e contenção de custos, lucro bruto 856 mil para 1 bi, um avanço aqui de 17%, ou 148 mil ponto 7 a mais, já as despesas ou receitas operacionais aqui, e outras vendas gerais administrativas, etc, elas cresceram 13%, 283.7 para 328, 1 mil aqui, arredondando 37 mil a menos para os bolsos da empresa, porém, né, com aumento ali no lucro bruto, excelente. Já o lucro operacional aqui, saiu de 572 mil para 684, um avanço de 19%, muito bom. E o resultado financeiro líquido positivo aqui, aqui é um dos grandes fatores aí, também para o aumento no lucro, passou de 7 mil ponto 3 para 93 mil ponto 7, muito bom aqui, ok, já aqui não na parte operacional da empresa, ok, resultado financeiro líquido aqui, operações financeiras, despesas, receitas financeiras, um avanço aqui de 86 mil aqui para os bolsos da empresa, muito bom. Com isso, tivemos aqui o lucro antes dos impostos, imposto de renda, contribuição social, 580 mil, 9 meses 22, contra 778 mil aqui, nos 9 meses 23, muito bom. Um ganho aqui de 197 mil, 198 arredondando, 34% a mais, muito bom aqui. Descontando os impostos, imposto de renda, contribuição social, tivemos aqui o lucro consolidado de 440 mil, passou para 593,6, um ganho aqui de 34,9% ou 153 mil a mais e já atribuído aos sócios da empresa controladora, passou de 442 mil para 594, um ganho de 152 mil ou 34,4%. Excelente, vamos ver então agora um pouco aí do histórico da evolução do valor das ações. Este ano, elas começaram o ano valendo R$27,91, com base na cotação atual aqui em andamento, R$3,202, equivale a um ganho de R$4,11 por ação ou 14,7% a mais. Já observando um ano atrás, ela valia R$28,33, com base na cotação atual R$3,202, um ganho de R$3,69 ou 13% a mais. Então a gente vê aqui que realmente a performance está excelente. Apesar da queda recente, vamos ver as notícias aqui. Mali Metal Leve contrata bancos para Follow On e BBI vê forte pressão vendedora. Ações caem 15%. 9 de outubro, então você vai lá no gráfico e já vê lá os rumores aqui. 9 de outubro, a ação caindo bastante, impacto do Follow On porque está basicamente colocando mais água no feijão. As ações perdem valor porque tem mais ações, então o lucro por ação aí também fica menor, obviamente. Então a ação perde valor, para quem está lá posicionado já, acaba valendo menos. Por isso que o mercado tem esse temor aí com Follow On, quando a gente aumenta o número de ações. Porque as ações já existentes acabam perdendo valor, elas acabam valendo menos. E mais notícias aqui, agradeço o BBI, corta preço-alvo da Mali e recomenda a venda da ação aqui, dia 1 do 11. Então vai lá no gráfico de novo, vamos lá aqui, 1 do 11 está aqui, 1 do 11, já com os dividendos ali, 3 do 11. Uma jogada bastante interessante, dividendos extraordinários. E aí vem algumas notícias ruins antes e isso aí ajuda realmente a segurar o valor das ações. Digo, segurar porque elas cresceram bastante, então elas estão ali onde elas estavam. Mais notícias aqui, 9 de novembro, a Mali capta dinheiro na bolsa para pagar dividendos. A operação vai contra a lógica mais elementar do mercado financeiro com dinheiro de novos acionistas entrando para remunerar os antigos. Bom, isso está aqui, você pode fazer uma pausa aí na tela, caso você queira ler mais um pouquinho. Vou descer aqui, você pode observar aí, mais notícias aqui. Você pode jogar aqui no Google também, nesse título aqui, caso você queira pegar aí a notícia. E aqui mais, sem demanda, Mali e Metal Leve capta menos que o esperado em oferta de ações. Camille Lima aqui, 1 de novembro também. Então a gente vê que ela foi na contramão do Ibovespa. Observando aqui pelo gráfico dela, em novembro aqui, e observando o Ibovespa aqui em novembro, está bem diferente aqui. A curva aqui, o movimento está bem diferente, porém, observando também que ela já havia tido um crescimento extraordinário ali. Se você observar aqui, em 20 do 9, ela estava aqui no topo, a 52. Já o Ibovespa, em 20 do 9, estava em 118. Caiu aqui e voltou a subir, passou a subir aqui bem em novembro. Muito bom, excelente o rallyzinho aí de fim de ano, será? Estamos agora na expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos, o que pode impulsionar mais ainda o Ibovespa e trazer mais investidores estrangeiros de volta aqui para o Ibovespa também. Caso os juros realmente caiam nos Estados Unidos, pode ter esse fluxo positivo aqui para o Brasil. Vamos ver aqui brevemente um pouco do histórico aqui por trimestres. Observando aqui este ano, aqui no 1T23, a receita passou de 1B para 1,120 aqui no 2T23 e aqui passou para 1,179. Um ganho aqui de 5,2%. O lucro também aqui subiu. Então a empresa está numa fase muito boa aí, sempre traz números excelentes. Vamos ver aqui por semestres também. Observando aqui o 1S23, ela estava com 2B aqui de receita. Houve uma queda aqui em relação ao 2S22, caiu 7,4%. Porém, comparando semestres iguais, acho importante comparar semestres iguais por questões de sazonalidade também, né? O 1S22 estava com 1B909. E aqui teve um crescimento em relação ao 1S22, de 1,9 para 2,1. Excelente, né? E aqui já no 2S21, ela estava em 1,8 e passou para 2,3. A gente observa realmente o crescimento, né? Comparando semestres iguais. Vamos ver aqui pelos anos já. A empresa realmente é incrível. Aqui antes da pandemia, ela estava com receita aqui, ó. 2018, 2B500.000, aqui também houve uma leve queda ali de 2,5%. Queda no lucro também, uma queda mais acentuada aqui no lucro. E em 2020, ela passou a perder aqui também um pouco mais de receita, ó. 4,9% a menos e também aqui perdeu lucro. E aqui em 2021, atingiu aqui a receita de 3B615.000, com um lucro aqui de 566.000. E excelente, ó. Ganho de receita aqui, 50%. E o lucro aqui, 355%. Isso explica por que que lá em 2021, as ações subiram tanto. Olha a montanha aqui que ela fez em 2021. Até aqui o mês 10, atingindo lá R$43,00, né? Por ação. Excelente. E aí passou a cair com os temores já das altas taxas de juros. Vamos pôr a Selic aqui na tela. Começou a aumentar bastante, que galopar, né? No começo de 2021. E atingiu o topo aqui em 2022, no mês 3, né? E ficou ali bastante tempo nos 13,75, né? Então, obviamente, o mercado vai se antecipando já. Altas taxas de juros trazem problemas para a economia. Então, o mercado já antecipando aí, começou a cair, né? Porém, vamos ver como é que estava ali naquele semestre. Vamos ver como é que estava a receita e os lucros também em 2021. Vemos que não houve queda de receita do 1S21 para o 2S21, porém, o lucro já caiu, né? Já observamos queda aqui no lucro. E do 2S21 para 1S22, observamos ganho de receita, porém, também queda no lucro. E já aqui em 2022, temos ganho de receita e o lucro voltou a subir. Vamos ver como é que se comportou ali. Nas ações 2022, elas ficaram aqui um bom tempo estáveis, né? 2S22, porém, isso se reflete já no 1T ou no 1S23, né? Já que os resultados do 2S22 ou do 4T22 para fechar o ano, eles são divulgados aí janeiro, fevereiro, né? Então, aí já começa a causar ondas em 2023. Então, observando lá de novo aqui, ó, observamos aqui queda de receita no 1S23. Então, apesar da alta que nós tivemos aqui, já com os resultados aqui de 2023, observando as expectativas do mercado, nós já enxergamos aqui uma desaceleração no 1S23. Vamos lá de novo para o trimestre, aqui, 2023. Já observamos a queda de receita aqui em comparação com o trimestre anterior. Apesar do aumento nos lucros, porém, o mercado não gosta de queda de receita, né? Porém, os números voltaram a se recuperar aqui. A projeção do mercado, os números melhorando aqui bastante também. Tem ganho de receita, né? Lucro aumentando aqui também. Então, isso, obviamente, traz aí um movimento bastante positivo para as ações e ela sobe. E a partir aqui do meio do ano, com tantos resultados bons, né? A empresa aí fez as mudanças que já comentamos em relação às ações. E elas passaram a corrigir, mas não porque os resultados estão ruins, né? Um, porque ela cresceu bastante e porque vai ter follow-on, então é normal que as ações caiam, né? Mas estão excelentes aqui, os números estão muito bons. Vamos acompanhar, então, aí, né? Os próximos números da empresa, o fechamento do ano. Já estamos aí confeccionando o 4T23. Então, vamos aguardar aí, né? Mas os números estão bons, realmente. Então, é isso que tem que falar em relação a Mali, Metal Leve. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau, tchau!